O que eu vou falar agora vale para os três empreendimentos da CERGOS que você vai ver já já. Aliás, o seu imóvel CERGOS financiado pela Caixa Vale Ouro, né, Moscone? São mais de 100 milhões de reais em prêmios que a Caixa profecia para você. É a sua oportunidade de ter o seu imóvel e ainda ficar milionário. Bom, a gente vai falar agora do condomínio Ilhas Gregas. Mas antes vamos contar essa história dos 100 milhões de prêmios que a Caixa está oferecendo para o pessoal. É, são prêmios que a Caixa está fornecendo. Como é que funciona isso aí? Quem compra o imóvel CERGOS financiado pela Caixa Econômica Federal, pelo crédito associativo, que é o caso do Ilhas Gregas, o que acontece? Como é que funciona? Quando você assina com a Caixa Econômica Federal o financiamento, abre-se uma cadena de poupança em nome do cliente comprador. Como a Caixa está fazendo um concurso, uma premiação, para quem tem a cadeira de poupança, você automaticamente concorre aos mais de 100 milhões de prêmios que a Caixa está fornecendo. Que maravilha! Então é aquilo mesmo, é a sua oportunidade de comprar o seu imóvel e receber uma boa grana. E se tiver sorte, pode ficar milionário, né? Com certeza! Então agora a gente vai mostrar o empreendimento para você. Só para você ter uma ideia, são 15 mil metros quadrados, denominado espaço urbano planejado. É a Chácara Paraviso, é maravilhoso, local incrível, mente belo. E nesses 15 mil metros, vamos apenas fazer 5 empreendimentos. Certo! O primeiro deles, o primeiro lançamento é o Ilhas Gregas, um terreno de 3.600 metros com apenas duas torres. E a obra, a obra em 10 meses, que já iniciou. A obra vai ser 20 meses, exatamente isso. E são dois dormitórios, sala para dois ambientes com terraço, uma vaga de garagem. E o lazer, claro, tudo o que você merece, tudo o que você precisa para dar qualidade de vida aí para a sua família. Tem piscinas adulto e infantil, quadra poliesportiva, tem salão de festas com COPWC, paisagismo, antena coletiva, previsão de TV a cabo, portões eletrônicos, portaria central 24 horas. É um condomínio totalmente fechado, com muros e grátis, zeladoria, tudo o que você precisa. É uma tranquilidade, é claro, aquele acabamento cerco, né? E Cátia, com tudo isso que você falou, você vai dizer, meu Deus, quanto vai custar isso aqui? Muito simples, a partir de 49.900 reais, pequena entrada. Se tiver fundo de garantia, pode optar, pagar nada durante a obra ou a partir de parcelinha de 190 reais. E morando já com o Habitse, financiamento da Caixa Colônica Federal, 484 reais por mês, menor que um aluguel. E ainda tem um presente, as despesas são por conta da Cérex. As despesas, ITBI, registro na Caixa Colônica Federal, por conta da Cérex. Maravilha, o empreendimento fica na rua São João 194, é divisa São Paulo-Diadema, na altura do número 6.000 da avenida CUP-C. A central de vendas na avenida Senador Vitorino Freire, 129, que você tem que ir lá conversar com os corretores. E o telefone, musulmano? 40192-3377. Ilhas Gregas. Você que, por algum motivo, não adquiriu seu apartamento no Costa Marina 2, está se lamentando, porque com certeza está lamentando, né? Tem gente chorando, tem gente chorando que perdeu, é. Não fica triste. Agora uma nova oportunidade para você, Torres de São Paulo. É o irmão mais novo? O irmão mais novo, terreno ao lado do Costa Marina 1 e 2, que a Cérex está fazendo. Maravilhoso. Aquele lazer incrível que a gente tem do Costa Marina, nós vamos transportá-lo todinho para o Torres de São Paulo. Fora de série esse empreendimento. Vamos falar do lazer, então. Piscinas, adulto infantil, churrasqueira, quadra poliesportiva, playground, salão de festas, paisagismo, antena coletiva, segurança, portões eletrônicos, tem detector eletrônico de vazamento de gases, que é muito importante. Tem gente que empregue na cozinha, todos os empreendimentos lá cegos, com a qualidade cego, os acabamentos, com azulejos até o teto, tudo isso, é maravilhoso, né? Dois dormitórios com uma vaga de garagem. Com um living para dois ambientes, com todo esse entorno, com a infraestrutura incrível no local, porque ele fica na Avenida Maru Cavalcante de Abuqueque, 111, no Taboão em Diadema, que é divisa de Diadema São Paulo com São Bernardo. Quem vem de São Bernardo, vem direto, ou de Ramos, vem direto pela Avenida Taboão. Quem vem de São Paulo e for pela Avenida Pupcê, passando pelo Centro de Diadema, entra na Prestes Maia, chegou no empreendimento. Nós colocamos a central de vendas com apartamento modelo decorado, para facilidade, na Avenida Prestes Maia, número 1930, a 100 metros do local do empreendimento. Agora, é claro, você já sabe, é financiado pela Caixa Econômica Federal. Vamos falar mais uma vez, como é que faz para concorrer a 100 milhões de prêmios? Adquirindo o imóvel da Cegos, com o financiamento da Caixa Econômica Federal, a Cegos Associativa, automaticamente, abre-se uma cadeia de poupança em nome do comprador. E ele passa a concorrer aos mais de 100 milhões de prêmios que a Caixa está profissional para o comprador. Que maravilha! Você vai comprar o seu imóvel, vai sair do aluguel e ainda vai concorrer a 100 milhões de prêmios. Quanto custa? Tudo isso que nós falamos, a partir de R$ 49.900, pequenina entrada. Se tiver o fundo de garantia, a pessoa pode optar, ou pagar nada durante a construção, que será feita em apenas 12 meses, ou pode pagar parcelinhas a partir de R$ 190. Morando pela Caixa Econômica Federal, R$ 484 por mês. Menor do aluguel. Gente, é muito pouco. Então faz o seguinte, pega o seu carro e vá até lá, Avenida Prestes Maia, 1930, Tabuão Diadema. Ou pode ligar para obter mais informações. Pode 40916615. Esse é o Torre de São Paulo para você. Mais um empreendimento, o Sergos, Reserva Atlântica. E você vai ter a chance de sair do aluguel, comprar o seu próprio imóvel e de repente ficar milionário. São mais de 100 milhões de prêmios pela Caixa Econômica Federal, para quem compra imóveis Sergos, financiado pela Caixa. Claro, e você sabe que a Sergos tem aquele acabamento primoroso, porque ela se preocupa com a qualidade, com o seu lazer, que é sempre excelente. E a localização, Cátia. A localização do Reserva Atlântica é um negócio fora de série. Então vamos contar. Ele fica em frente ao Simba Safari, todo aquele verde do Jardim Botânico, do Simba Safari, com a área de vida é diferente, é outro mundo. Não é puro, com certeza. Não é puro, é outro mundo. Ele fica na rua Adriano Racine, número 65, Jardim Celeste, na Saúde. E ali você vai viver muito bem no apartamento de dois dormitórios, uma ou duas vagas de garagem. Claro, como a gente já adiantou, aquele lazer completo. Piscinas, adulto infantil, churrasqueira, quadra poliesportiva gramada, coelhão pedagógico, salão de peças com um cop WC, Paisagismo maravilhoso, antena coletiva, portaria central com segurança 24 horas, e portões eletrônicos. Tudo isso, quando você fala assim, quanto paga? Vamos falar de uma vaga? A partir de R$ 1.100, três parcelinhas em R$ 1.100, este preço é só essa semana, vai mudar, tá? Certo. Três parcelinhas em R$ 1.100 de entrada, não paga absolutamente nada na construção, que são 10 meses, nada. Guarda o seu dinheiro, poupa, compra móveis, o que você quiser, guarda, tá certo? E já morando, com a Caixa Econômica Federal, vai pagar R$ 484,00 por mês. É menos que um aluguel, né? É menos que um aluguel. E aquelas despesas de TBI registro, que aquela surpresa... Ainda são por conta da CERN. Exatamente. Que maravilha. Então, olha, é não perder tempo, conversar com os corretores todos os dias de plantão? Todos os dias, de 9 a 19. E a central de vendas fica na Avenida do Cursino, 6.115. E o telefone? 6.331-9379. Realização? Cergos, planejamento de vendas, Camargo, Oteg, já de consultoria. Financiamento, Caixa Econômica Federal. Aproveite. São mais de 15 mil imóveis entregues. Então, vá até uma das centrais CERN para adquirir o seu telefone, Musconi. 6.331-9379. Aproveite.